É fácil assim, galera Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Vem correndo me encontrar Sim! Sim! Alô amor, tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras Você fez maravilhas, loucuras Vem no meu coração Vamos lá! Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem podendo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem podendo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem podendo me encontrar Eu tô louco pra te amar